Luan Santana e Gustavo Lima fazendo o mesmo projeto Falaram que o Gustavo copiou o Luan Santana Falaram que o Luan copiou o Gustavo Eu vou explicar toda essa treta pra vocês Roda a vinheta aí, rapaz Outra, né, bonita? Bom, eu sou o Melhor Bento e vocês daqui no canal TV Meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil Bom, já vai deixando o dedo no like aí se você gosta do Luan Santana Se você gosta do Gustavão também E também se você gosta dos dois, rapaz Não tem essa, na minha opinião, de você gostar um do outro Você pode gostar mais de um do que o do outro Não precisa ter ódio de ninguém, não, tá? Vou explicar a polêmica pra vocês, deixa o like aí Inscreve no canal também se você não for inscrito Vamos bater aí 320 mil inscritos E segue a gente lá no Instagram Que a gente tá postando tudo por lá também Bom, antes de tudo, a realidade é que Cada um pode gravar o que quiser, rapaz Se um gravou o modão, o outro também pode gravar o modão Se um gravou o bachata, o outro também pode gravar o bachata Só que você sabe como que é fã, né? Fã gosta de alimentar essas rixas Eles gostam de dar matéria pra gente Aí falam, aí vocês estão alimentando a rixa Não, quem cria a rixa são os fãs do Gustavo São os fãs do Luan E eu vou mostrar aqui a nova rixa deles, né? Que eles tão falando aí Que um copiou o outro nesse projeto novo Já vai deixando a opinião de você aí Que eu quero saber a opinião de você E deixa o like Vamos bater, ó, 3 mil likes desse vídeo Eu confio em vocês Bom, galera, no dia 1 de fevereiro O Gustavo Lima, ele anunciou que iria fazer um projeto Mais ou menos umas 40 músicas Uns 40 modão pra torar no churrasco Torar na resenha da galera Como um vídeo que a gente lançou lá no nosso Instagram Só vou mostrar um trechinho aqui pra vocês verem Faz aqui as lives lá de voz e violão Cantando na sua casa, no churrasco, nas resenhas Devido ao grande pedido Então, eu resolvi gravar Vou gravar umas 50, umas 60 músicas Só voz e violão E vou subir aí pras plataformas digitais Vou montar uma playlist só do Gustavo Só voz e violão Pra vocês curtirem aí no churrasco Nas resenhas E aí, seis dias atrás O Gustavo Lima mostrou ele no estúdio do Balada Music Gravando essas 40 músicas e tudo mais Vou colocar esse vídeo aqui pra você também Vamos gravar Águinha aqui E Um isquinho pra limpar a garganta Vambora Galera aí Vou começar agora a gravar aquelas músicas Aquelas 40 músicas Voz e violão Perfeito? Toma uma aqui pra Hora que vocês escutarem essas músicas Vocês vão entender que essas músicas foram gravadas com sentimento E com peito E agora que o Luan fez aniversário O Luan fez um anúncio Que ia lançar o projeto de modão Que ele gravou no final do ano passado Sendo que lá no final do ano passado Ele não anunciou nada Que foi gravado Que ia lançar um projeto de modão Ele foi lançar dois dias atrás Que eu vou mostrar esse vídeo aqui pra você Onde foi que eu acertei O que eu fiz pra merecer tudo isso que eu vivo Eu só sei sentir Todo o amor desse mundo que eu recebo de vocês Hashtag LuanFaz29 E eu ainda sinto a mesma euforia A mesma emoção Do primeiro ano que eu conheci vocês E gente, eu me sinto muito grato Pela vida Pelos momentos bons Pelos momentos ruins Afinal, tudo é aprendizado, né? Obrigado pelas felicitações de aniversário E por me fazerem o cara mais feliz do mundo, tá? Eu resolvi anunciar um presente Que eu gravei pra vocês No fim do ano passado Eu registrei um momento íntimo Em família Numa chacra que eu tenho no Paraná E eu gravei músicas sertanejas antigas Que vão fazer parte dos churrascos Das pescarias Das resenhas de vocês Gente, só música apaixonada Que me inspiraram até aqui Eu vou permitir o acesso de vocês A esse momento tão família Porque vocês também fazem parte dessa família Em breve é quando a gente vai lançar, tá? Um beijo Com isso, galera Muita gente começou a falar Porque no vídeo o Luan fala A gente gravou no final do ano passado Com isso, a galera tá falando Que o Gustavo Lima copiou o Luan Santana Os fãs lá do Luan, né? E eles gostam de alimentar essas rixas, né? Só pra você ter um exemplo O Gustavo Lima passou de seguidores o Luan Santana E um fã clube do Luan Santana Como eu coloquei no Instagram aqui Eles postaram desta forma Atenção no anexo Gustavo Lima acaba de passar o Luan Santana no Instagram Todos os fãs do clube do Luan Recebi aqui no Instagram lá do TV Meu Sertanejo Agradecer aí o Cleilson Coelho E o Nunes João Mandou alguns vídeos aí do Luan gravando Muito obrigado Vocês sabem que a gente A gente posta mais Gustavo Lima aqui Porque ele tem mais Dá mais conteúdo pra gente Mas a gente não quer só postar Gustavo Lima Que o Luan crie mais conteúdo Pra gente postar aqui, não é verdade? Eu vou colocar algumas imagens aqui Do Luan gravando os modão Diz pra mim o que mais você quer da minha vida Tá como está? Não joguemos pro ar Nossas vidas Tudo vai melhorar Pra gente acabar Agora eu vou ler um pouquinho Dos comentários dos fãs aí Falando sobre essa rixa e tudo mais Luan Santana e Gustavo Lima é igual PT e Bolsonaro Um tem um monte de projeto antigo Que demorou a sair do papel O outro vai, pega e faz Quer copiar o embaixador? Copia! Tô vendo Gustavo Lima dizer Igual o Tião Carreiro e Pardim Na moda Rei do Gado Luan Santana não arregale o olho É gravar modão É apenas um restolho do que tem O empatado Ai ai Esse povo é muito criativo Outra aqui comentou Ele não vai ter gogó pra modão não Inclusive essa publicação foi do El Albuquerque Agradecer a ele que marcou Outra aqui O auge do desespero Por ver que até nos números de seguidores O Gustavo Lima O ultrapassou Imagine no sucesso Então do embaixador Ha 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 É o que eu falei aí Dos números de seguidores A galera se importa com o número de seguidores Pelo amor de Deus Esse aqui comentou Isso eu concordo Tudo é mimimi Quem ganha somos nós Modão é bom E nós gosta Bota pra moer Outro Luan gravou no final de 2019 Mesmo Ele só anunciou Depois do Gustavo Lima Por isso que a galera ficou Meio assim Sem entender Por que ele só anunciou Depois que o Gustavo Lima anunciou James Andrade comentou Grande abraço pra ele aí Engraçado né Era sertanejo Que virou pop Agora quer sertanejo novamente Business Luan Santana é muito oportunista Lembro que todo Lembro que depois de 2014 Abandonou o sertanejo E se voltou para um pop Ele mesmo nem se auto-intitula Cantor sertanejo Agora virou Viu que o sertanejo Modão Raiz Ganhou repercussão Agora quer bancar De oportunista Aí uma galera falando Que quem quer escutar Luan Escuta Luan Quem quer escutar Gustavo Quer escutar Gustavo É isso mesmo rapaz Pelo amor de Deus Comenta aí O que você achou Dessa rivalidade Quem você vai escutar O Gustavo Lima Luan Santana Comenta aí Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Amanhã voltamos com um vídeo novo Tchau Obrigado Aperta no botãozinho vermelho Pra vocês se inscrever Fogo Música 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 Sim Essas músicas Eu vou subir Para as plataformas digitais Spotify Deezer Tudo aí Vai ser Não é um CD Não é um DVD Nem nada É só as modas pra vocês curtir Aí no churrasco, nas resenhas Perfeito? Ao que estiver pronto, eu vou gravar Ao que estiver pronto, eu vou subir e vou avisar vocês Mua! Mua!